Nós estamos no LACCURSOS.COM.BR, eu sou o Rodrigo Belmonte, a gente vai conversar sobre direito administrativo hoje, especificamente atos administrativos e as suas espécies, espécies de atos administrativos, aula 5 de ato administrativo, e a gente dá continuidade à sua preparação para concurso público, aula 5, espécies de atos administrativos, a gente vai analisar agora de forma sistematizada esse conceito de atos administrativos, né? Belezinha? Vamos lá, olha só que bacana. Trata-se de classificação doutrinária a respeito dos atos administrativos. Quando a gente fala em ato administrativo, tudo é doutrina, tudo é doutrina. Tudo bem que existe uma lei no Brasil que é a lei de ação popular, e essa lei fala muito dos atos administrativos, fala dos requisitos do ato, da nulidade, do aproveitamento e tal. Nós também temos a lei do processo administrativo, processo administrativo, que fala da convalidação de atos administrativos, da recuperação de atos administrativos, mas de toda forma, a parte essencial dos atos administrativos está aqui, é doutrina. E aí a gente tem essa classificação de espécies de atos administrativos, e nós vamos trabalhar agora com ela. Olha só, nós temos um ato administrativo normativo, um ato administrativo ordinatório ou ordinário, um ato administrativo negocial, uma classificação de atos administrativos como enunciativos e os punitivos. Tudo isso aqui é classificação da doutrina e ela aparece em prova de concurso. Vamos lá? Olha só, atos administrativos normativos. O que a gente tem aqui de importante, de interessante para verificar agora, nesse momento, a respeito dos atos administrativos normativos. São atos praticados no exercício do poder regulamentar. Está lembrado do poder regulamentar, do ato administrativo? Então, quando eu exerço o poder regulamentar dos atos administrativos, eu estou concretizando um ato administrativo da espécie normativo. Essa é a grande sacada aqui, né? Você linkar o poder e o respectivo ato, aí tudo fica mais tranquilo. Via de regra, estão à disposição dos chefes das instituições. Por exemplo, presidentes, superintendentes, ministros, secretários, eles exercem o poder regulamentar dentro da administração pública. Portanto, eles podem exercer, fazer o exercício do poder regulamentar, justamente fazendo uso de um ato administrativo normativo. O ato administrativo normativo é um ato de regulamentação ou de regulação. Existe diferença nas duas palavrinhas, né? Regulação é uma referência expressa às agências reguladoras. Ao passo que regulamentação, você está falando aí da regulamentação administrativa feita, por exemplo, por uma Secretaria Municipal de Cultura. Quanto a isso, a gente tem que saber essas diferenças, porque em prova tudo pode acontecer, né? Então, olha só, quando a gente fala dos atos administrativos normativos, a gente está falando da administração pública exercendo uma função atípica. Olha que bacana. Lembram das funções? Funções de Estado? Sim, lá do direito constitucional. Por isso que o estudo é sistematizado, né? Funções de Estado eu tenho o Judiciário, Judiciário, eu tenho o Executivo e nós temos o Legislativo, Ok? O Judiciário, Executivo e Legislativo, são funções de Estado. O Judiciário faz o que? Sua função principal? Julgar. O Executivo faz o que? Sua função principal? Executar, você pode colocar administrar também, né? Administrar, maravilha. E o Legislativo, faz o que o Legislativo? Legislar, belezinha? Sussa? Tranquilis? Agora, essas funções aqui são funções típicas, né? Funções típicas, funções principais de cada poder. O Judiciário tem uma função atípica, administrar. Uma outra função atípica, legislar. E o Executivo tem uma função atípica que é legislar e uma função atípica que é julgar. E o Legislativo tem uma função atípica que é julgar e uma função atípica que é administrar. Agora, eu vou te mostrar onde é que está o Poder Regulamentar. Judiciário e Executivo. Função atípica. Legislativo. Não, o Legislativo, a função dele é legislar. Então, está aqui, ó. Então, está aqui. O Judiciário e o Executivo tem uma função atípica que é legislar. Essa função atípica de legislar é o Poder Regulamentar. E com ele, esse Poder Regulamentar é exercido através de atos normativos da administração pública. Atos administrativos normativos. Põe o Legislativo, não exerce o Poder Regulamentar, exerce. Mas está dentro da função típica dele. Aqui ele consegue regulamentar. Na verdade, não. Na verdade, não é aqui. Deixa eu fazer uma correção. Deixa eu fazer uma correção. O Legislativo vai exercer o Poder Regulamentar dele aqui, ó. Na função administrativa dele. Aqui ele exerce o Poder Regulamentar. Por quê? Porque aqui ele está praticando ato administrativo. E aqui, como legislar, ele pratica ato legislativo. Ele não pratica ato administrativo. São atos legislativos. Como aqui eu tenho atos judiciais. E aqui eu tenho atos do Executivo. Então, as funções de Estado que a gente estuda lá no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 tem uma repercussão enorme dentro do direito administrativo. Eu fundamento o Poder Regulamentar da administração justamente aqui. Nas funções típicas e atípicas de Estado. Está vendo? Tem que estudar as duas matérias. Não dá para você pensar numa só. E quando a gente analisa, por exemplo, espécies de atos normativos, desculpe, espécies de atos administrativos, e passa a analisar o ato normativo, a gente vai buscar o fundamento de validade desse poder normativo, desse exercício do poder normativo aqui, ó. Na função atípica de cada uma das funções de Estado. Você pode chamar de poderes do Estado. Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. Tanto faz. Mas a gente acabou de identificar fisicamente, digamos assim, o endereço do fundamento do poder normativo e, respectivamente, dos atos administrativos normativos. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente vai fazer ainda mais coisas nessa aula de hoje. Vai conversar mais sobre assuntos bem interessantes e desossar essa situação de atos normativos, né? Olha só que bacana esse aqui, ó. São atos com determinações gerais. Mas, ou seja, regras gerais, né? Não se dirigem especificamente a uma pessoa, mas a pessoas indeterminadas. Porque essa é uma característica da norma. A norma, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, sim, a Lei de Introdução ao Código Civil. Ela se aplica, inclusive, em outros ramos dos direitos, além do direito civil. A Lei de Introdução ao Código Civil, ela traz para nós características sobre a normatividade. E uma das características é o fato de que a lei tem que ser genérica, tem que ser geral para pessoas indeterminadas. Porque, senão, eu não tenho na lei uma característica dela, que é a universalidade. E a universalidade é extremamente importante para a legislação. Se, para a legislação, a universalidade é extremamente importante, porque faz parte da ideia de normatizar, de fazer normas, eu preciso entender que, para regulamentar, por meio de atos administrativos, eu também preciso... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do Instituto Federal do Piauí 2016? Então, acesse lá o concurso, que você vai assistir o restinho dessa aula aí, e vai assistir mais 109 aulas que nós temos separadas para vocês que vão fazer esse concurso. Aulas que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-los bastante competitivos. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LACS. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.